O Vasco praticamente já contratou seis jogadores nessa janela de transferência. Muitos torcedores criticando a questão das contratações porque a maioria é todo jogador desconhecido. Só que um deles as pessoas praticamente deixam de lado e é nada mais nada menos do que Alex Teixeira. Ele é inclusive que estreou contra a Chapecoense e deve ser titular na partida contra a Ponte Preta. Essa sim é uma grande contratação. A gente vai discutir aqui nesse Bom Dia Gigante, depois da vinheta. Salve galera! Passando por aqui para trazer uma novidade para vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer as apostas esportivas. E eu mesmo já indiquei a Bet7K aqui e muita gente já ganhou dinheiro com isso. Hoje eu trago uma novidade. A Bet7K incluiu o cassino na casa de apostas. Roleta, Blackjack e muito mais. Agora você não fica preso a ganhar três, quatro vezes só o valor investido. Nesses jogos você pode ter um retorno de 50, 100 vezes o valor investido. Em pouco tempo, muita gente já tem ganho dinheiro nesse tipo de ação de apostas. Pensou apostas? Pensou o Bet7K? Experimente! Olha, você não vai se arrepender! Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quinta-feira vamos trazer muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então logo de cara eu peço para você, porque tem que fazer esses pedidos, cara. Se inscreva aqui embaixo no canal. Tem um botãozinho, você se inscreva no canal. Acione o sininho das notificações. Assim sempre que antes subir um vídeo você vai ser informado. Deixe o like nesse vídeo que é importante. É só clicar no curtir e compartilhe. Isso mesmo! Copia o link e joga lá nos grupos. WhatsApp, Telegram, Facebook, grupo da família, grupo dos amigos, grupo dos inimigos. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E o Vasco faz hoje o segundo treinamento visando a partida de terça-feira fora de casa no Moisés Lucarelli contra a equipe da Ponte Preta pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas a rodada 22 ainda está em andamento e hoje vamos ter duas partidas importantes. Você está vendo aí na tela o Brusque recebe a equipe do Sampaio Correia e vamos ter também o CRB enfrentando a nossa adversária da próxima rodada, a Ponte Preta. Essa partida vai acontecer às 9h30 da noite no estádio Rei Pelé em Maceió e vai ser uma boa oportunidade para a gente ver o time de Campinas atuar e poder analisar em relação à próxima partida do Vasco. Em relação a essa questão da classificação, neste momento você está vendo aí na tela o Vasco ocupando a 2ª colocação com 39 pontos, sendo que o Cruzeiro é o líder com 46 e na 3ª e na 4ª colocação estão Bahia e Grêmio com 37 pontos. Eles ainda vão jogar nessa rodada e podem inclusive passar o Vasco. Só que o Vasco hoje tem que olhar para o 5º colocado, que neste momento é o Tom Benz, time esse que vai jogar no sábado contra o líder Cruzeiro no Mineirão. Ou seja, o Vasco tem que secar para esse time não poder vencer e ficar ainda mais próximo do Vasco na tabela de classificação. E olha, tudo isso em relação à questão da Série B do Campeonato Brasileiro está sendo sempre muito discutido no Vasco, até porque muitos diziam que era uma Série B muito complicada, o Vasco abriu uma boa vantagem, mas agora por conta de resultados ruins nas últimas rodadas, o Vasco inclusive começa a ficar próximo do 5º colocado. E aí foi perguntado ao técnico Emílio Faro como é que ele vê essa questão das dificuldades que o Vasco vem tendo e principalmente nessa competição que é a Série B, que está bem complicada, pelo menos nesse momento, para o Vasco. É a minha terceira vivência na Série B, eu tenho um título na Série B, já vivi a Série B. E a Série B é uma série onde o empoderável é muito constante, né? Você acha que é uma série de muita competição, todos os jogos são muito competitivos. E aí gera aquela situação da gente querer ganhar a todo custo, a ideia é sempre estar avançando. Ah, mas e aí, daqui a pouco emenda uma sequênciazinha de vitória e a gente ganha mais gordura ainda. Essa é a característica da Série B. E por falar na próxima partida do Vasco contra a equipe da Ponte Preta, o técnico Emílio Faro vai ter pelo menos três desfalques certos. Yuri Lara, Nenê e Palácios, todos os três, suspensos para essa partida. E aí ele não deve fazer grandes mudanças na equipe não, deve mesmo com o Zé Gabriel no lugar do Yuri e o Alex Seixeira jogando na faga que é do Nenê, até porque o Palácios também está suspenso. E aí o time do Vasco tem uma curiosidade em relação a dois suspensos que eram titulares, Yuri e Nenê. Eles voltam a desfocar o time juntos, o coisa que aconteceu no jogo contra o Guarani no primeiro turno, jogou esse fora de casa, mais um time de Campinas, e os dois jogadores desfalcaram o time ao mesmo tempo. E por isso, a escalação do Vasco deve ser a seguinte, Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos na lateral direita, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, aí como primeiro volante Zé Gabriel, Andrei Santos e o Alex Seixeira. Lá na frente, Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Esse é o provável time do Vasco, mas claro, vamos ter muitos dias de treinamento, e aí sim, pode haver qualquer tipo de mudança, a gente vai informar aqui no canal. Atenção, vascaínos! E sobre a situação de reforços, oficialmente o Vasco já contratou três jogadores. Alex Seixeira, meio atacante, que estava no futebol turco, estava sem clube, inclusive já estreou no jogo contra a Chapecoense. Além dele, dois jogadores já foram confirmados oficialmente, o lateral esquerdo, Paulo Vítor, jogador de 21 anos, que estava no Internacional, foi apresentado ontem no CT Márcio Barbosa, e o atacante, Fábio Gomes, foi confirmado ontem também pelo Vasco, jogador de 25 anos, que estava no Atlético Mineiro, um centroavante de 1,92m, e vem para compor o elenco do Vasco nessa temporada. Além desses três, mais três estão muito perto de serem anunciados oficialmente, o Vasco praticamente já fechado, com o atacante, Bruno Tubarão, jogador de 27 anos, que estava no RB Bragantino, jogador de lado de campo, assim como Gustavo Maia, jogador que estava no Internacional, fez a base no São Paulo, passou pelo Barcelona, 21 anos, também vem para o grupo do Vasco, para o restante da temporada, e além, é claro, do lateral direito, que foi confirmado praticamente ontem, o Matheus Gibeiro, de 29 anos, jogador que estava no Havaí, na reserva do Havaí, e vem para compor o elenco do Vasco, principalmente após a contusão do Gabriel Dias, que vai passar por uma cirurgia, e vai desfalcar o Vasco para o restante da temporada. E com isso, praticamente, o elenco está fechado para o restante da Série B. Pode acontecer algum tipo de reforço? Até pode, caso aconteça, por exemplo, até o final da janela, que fecha no dia 15 de agosto, aconteça uma oportunidade de mercado, ou até mesmo a AGE seja aprovada no domingo, se acontecer mesmo, a AGE seja aprovada em relação à parceria do Vasco com a empresa americana 777 Partners, e aí sim, os americanos possam tentar buscar uma contratação no Vasco, coisa que a gente acha muito difícil, inclusive, o Flávio Dias trouxe ontem à noite no nosso Avenir, e você que não viu, o Carlos está passando aqui em cima, essa situação que é muito difícil ainda ser contratado jogadores, já nessa janela, em relação ao aporte da empresa americana, mesmo sendo aprovada no domingo, até porque tem a questão burocrática, o que vai ficar muito difícil. Mas, claro, qualquer novidade, você fique sabendo aqui no canal, ou então nas nossas redes sociais, arroba a Vascaínos, a gente dá sempre muita informação por lá, ou então no nosso site, atençãovascaínos.com.br, sempre a gente deixa você muito bem atualizado, no nosso site, atençãovascaínos.com.br. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas, aqui dentro do Bom Dia Gigante, que é um oferecimento da Beertips. A Beertips é uma consultoria para apostas esportivas, onde você tem todos os detalhes para fazer lucros e apostas importantes, em todas as plataformas de apostas esportivas, e olha, tem um detalhe importante, hoje, 8 horas da noite, eles vão lançar o canal VIP da Beertips. Quer saber todos os detalhes? Entra no grupo de Telegram deles, que é gratuito, tem um link aqui embaixo, você entra nesse grupo de Telegram, e às 8 da noite, eles vão anunciar dentro desse grupo, e também no Instagram da Beertips, que também está com o link aqui embaixo, você também siga eles no Instagram, e aí vai ter todos os detalhes desse canal VIP, onde vai ter dicas ainda melhores, em relação às apostas esportivas. Então fique ligado na Beertips, que é parceira do canal Atenção Vascaínos, com promoção importante, sendo anunciada hoje, às 8 horas da noite. E por falar em novidade, ontem foi inaugurada a loja gigante da colina, no shopping Vila Velha, no Espírito Santo, com grande presença dos torcedores, inclusive meu parceiro Aroldo, você está vendo a foto dele aí na tela, segurando a taça da Libertadores do América, e ele que é pai, e levou a pequena Milena, que inclusive já fez até um desenho, em homenagem aqui ao canal Atenção Vascaínos, eles que são fãs do canal, e você está vendo aí um vídeo, com todos os torcedores do Vasco, lotando essa nova loja gigante da colina, no shopping Vila Velha, no Espírito Santo. E uma informação importante, que vem da Europa, o cria da base Evander, pode sim trocar o futebol da Dinamarca, pelo Garata Saray da Turquia, a negociação está em andamento, e o jogador, que era um sonho antigo do time turco, pode sim gerar lucro para o Vasco, já que por conta do mecanismo de solidariedade, se ele for negociado em definitivo, o Vasco ganha um percentual, por ter formado esse jogador. E para fechar, torcedores do Vasco se mobilizaram na internet, e abriram um abaixo assinado, em favor da SAF no clube. Você que quer saber mais detalhes sobre isso, o link está na descrição desse vídeo, e esse abaixo assinado, se você quiser assinar, e for em apoio à questão da SAF, clica aqui embaixo, e você pode assinar esse abaixo assinado, uma mobilização feita pelos torcedores do Vasco. Quer dar um presente para sua mulher, ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square, 3.555, lojas 120 e 121, Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relogioeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias ouro 18 quilates, Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E sem dúvida nenhuma, nessa janela de transferência, a grande contratação do Vasco, que saia da Série B do Campeonato Brasileiro, foi o meio atacante Alex Teixeira, jogador de 32 anos, que passou pelo futebol ucraniano, futebol chinês, e que estava na Turquia, chega para reforçar o Vasco para o restante dessa temporada. O jogador, inclusive, não jogava há alguns meses, mas já voltou para o Vasco, fez todo o condicionamento físico e estreou na partida contra a Chapecoense, mas a questão do ritmo do jogo ainda é muito latente. E aí, eu pergunto o seguinte, qual foi a avaliação dos seus companheiros em relação a essa estreia do Alex Teixeira no Vasco? Com a palavra, o meio campo Yuri Lara e o meio atacante Nenê. Confere só. Cara, acho que ajudou bastante ali, deu profundidade para a gente, a gente pôde usar ele bastante, com o time fechado, depois de tanto tempo sem jogar aqui no Brasil, acaba sendo mais difícil para ele, mas acho que ele foi bem, teve uma chance ali que, felizmente, não conseguiu fazer o gol, mas acho que é um jogador que dispensa o comentário, vai ajudar muito a gente até o final da temporada, espero que ele possa se adaptar o mais rápido possível. É, foi... Ah, ele está começando, ainda falta ritmo de jogo, mas a gente já vê a qualidade que ele tem, pode... vai nos ajudar muito, a gente teve uma jogada ali que eu consegui cruzar para ele, o cara conseguiu tirar de casquelinha, e é certinho, já poderia ter já saído com um gol ali no começo, no primeiro jogo dele, mas é totalmente normal, o time também deles estava todo atrás, então é mais, com certeza, mais difícil, e acredito que, que pouco a pouco aí, agora nos treinos também, vai se atrasar cada vez mais com a gente, e vai ser de grande ajuda para a gente aí, durante o campeonato. E aí, torcedor, o que você achou da estreia de Alex Teixeira com a camisa do Vasco, nesse empate com a Chapecoense no fim de semana? É importante ter o seu comentário aqui embaixo, até porque ele pode ser sim, titular do Vasco na terça-feira, ponta a ponte preta, ou você acha cedo, colocaria outro jogador, e manteria Alex Teixeira no banco? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, e a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos, sempre é muito bem-vinda. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, sempre compartilhe, e acione também o sininho das notificações, além, é claro, de seguir o nosso segundo canal, o AVMAS, o card está passando aqui em cima, do Acorda Vascaíno, feito pelo Flávio Dias, acesse nosso site, atençãovascaínos.com.br, e claro, as nossas redes sociais, arroba a Vascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Ótimo, o restante de quinta-feira, hoje tem boletim a ver, também tem AVNews hoje à noite, então é muito importante você seguir o canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Atenção Vascaínos.com.br, viz.com.br, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma